Olá, médicos veterinários! Nosso Entre Clínicas de hoje é com o Dr. Felipe Ferreira, que é coordenador dos cursos de cardiologia veterinária na Qualitas. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, é sempre um prazer participar. Dr. Felipe, quais são os medicamentos indicados nos casos de insuficiência cardíaca? Bom, nos casos de insuficiência cardíaca a gente tem uma série de medicamentos que podem ser utilizados. Eles podem variar desde medicamentos que fazem controle de pressão, os vasos latadores, daí a gente tem uma série de classes como inibidores da ECA, beta-bloqueadores e outras classes mais, assim como também diuréticos, tendo a furosemida como principal representante da classe e mais recente também agora no campo das inovações a Torazemida como um excelente diurético de ação mista e também a gente usa muito de antiarrítmicos como, por exemplo, os beta-bloqueadores que também são antiarrítmicos, a própria Miodarona também é um antiarrítmico importante e também no campo das recentes descobertas a gente tem o Pimobendam, uma droga nova, bastante interessante da classe dos inodlatadores. É uma classe que tem, assim, o seu devido respeito, o seu devido lugar na classe da terapia uso cardiovascular hoje, porque é uma droga que ao mesmo tempo que é um vaso dilatador, também é um inotrópico, né? É uma droga que aumenta bastante a força de contração, melhorando o volume de sangue ejetado pelo coração por minuto. Então seriam basicamente esses medicamentos que a gente sempre tenta conciliar, né? Um arranjo entre eles da forma que fique mais interessante para que o cliente consiga medicar o paciente em casa. Entendido, professor. E o atenolol, ele é indicado para quais doenças cardíacas e como é feita a administração? Bom, sobre o atenolol, né? Ele se encaixa nessa classe dos beta-bloqueadores que eu acabei de comentar, né? Ele tem uma ação importante contra os receptores beta-1 adrenérgicos, então ele vai ser bastante utilizado naqueles pacientes em que eu preciso fazer um controle da frequência cardíaca e reduzir também um pouco da força de contração desse coração. E acho que a principal indicação clínica que a gente tem hoje para o uso do atenolol é para o tratamento da cardiomiopatia hipertrófica felina, né? E a forma de utilizar desse beta-bloqueador também é uma outra característica interessante porque é um fármaco que tem uma meia-vida bastante longa, né? Que nos permite fazer o uso dele por via oral apenas uma vez ao dia. É claro que em algumas situações, ou a critério do cardiologista ou do clínico, a gente pode utilizar duas vezes ao dia, mas é uma droga de fácil administração pelo fato de poder ser dada pelo cliente em casa uma vez só ao dia. Entendido, professor. E a idade do animal, ela interfere na administração do medicamento? Sim, também é uma pergunta interessante porque quanto mais longevo é o nosso paciente, né? Às vezes algumas funções orgânicas, elas se tornam um pouco deterioradas e a função hepática é uma das principais funções que acabam sofrendo em função disso. E levando-se em consideração que a maioria dos medicamentos que a gente trabalha são todos metabolizados pelo fígado, em algumas situações para não haver uma sobrecarga hepática, é necessário se fazer então um ajuste de dose. Então em alguns pacientes bastante senis, a gente tem que pensar então em fazer um pequeno ajuste, reduzindo um pouquinho dessa dose ou trabalhando com a dose mínima de cada um dos fármacos para evitar que haja esse comprometimento hepático. Muito obrigada pela participação, doutor Felipe. E se você gostou desse tema, a Qualitas tem cursos exclusivos na área de cardiologia veterinária. Para mais informações, acesse o nosso site. Venha para a Qualitas e seja referência em medicina veterinária.